Messier da Franck, chanceler. Messier da Franck chegou ontem da Córcega, chanceler. Ah, sim. Então, meu caro senhor, vai me ajudar a acabar com a vingança? Eu farei tudo que puder, chanceler. Eu posso usá-lo. Sabe, foi formado um comitê. Eu quero que você participe dele. Com todo prazer, chanceler. Este último caso com a... Galinha. Em... Solacaro. É muito oportuno. Na verdade, chegou no momento exato. Nosso governador na Córcega é um correspondente incansável, mas não há nada melhor que uma testemunha. O comitê gosta da testemunha para colocar os dentes nela. E você, Messier... Da Franck. Da Franck. É ideal. A ovelha amarrada para trair o tigre. É um modo de falar. Eu fico muito feliz por finalmente haver ação. Chanceler. Homens estão morrendo na minha província. É isso. É exatamente isso que preciso para cortar aquelas lésimas na Assembleia Nacional. Morte perfeito. Anote isso. Homens estão morrendo na província de... Sartene. Sartene, chanceler. Eu estou emocionado com sua preocupação. Todos os franceses devem saber da prosperidade que a França tem no presente reinado em cada departamento, menos na Córcega. Como os homens podem ganhar dinheiro se estão sempre se agredindo? A resposta é não podem. Então, esta vingança deve terminar. De uma vez por todas. Para que a Córcega possa usufruir dessa marcha para o poder material. Você gostou disso? Marcha para o poder material? Sim, chanceler. Então, meu caro rapaz. Eu ainda o tornarei um homem rico. Poxão, irá informá-lo.